A vida passa veloz E quando vemos Tínhamos sonhos demais E ainda temos Um oceano entre nós E um par de remos E um par de remos Rumo ao capaz Pra quem segue sempre a excluir O vento só pra valer Nós ainda somos os mesmos O tempo é que Passou A vida passa veloz E assim somos E éramos jovens Mas longe o que somos Pra não morrer como heróis Pra viver como Pra viver como Como quem me beija Pra quem segue sempre sentido O vento só pra valer O que poderia ter sido É ser É ser o pra Supor Não tem pressa Tem precisão O nosso amor Não demora A ser Pra sempre A ser Pra sempre A ser 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 Legenda Adriana Zanotto